E um homem de 25 anos foi preso após tentar atear fogo na esposa, ela que estava com a filha do casal no colo. O caso aconteceu no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, este caso aconteceu no dia 1º de janeiro no bairro Novo Oeste. E sobre essa tentativa de feminicídio, eu converso com a delegada da Dan, Letícia Mobs. Delegada, detalhes desse caso. Essa vítima já tinha sofrido alguma agressão por parte deste homem? Sim, em abril de 2022, esse homem já havia agredido fisicamente a vítima, inclusive sido preso em flagrante. E aí no dia 1º, como é que aconteceu esse caso? Eles estavam namorando e ela parou de responder as mensagens dele. Então ele ficou com raiva disso, foi até o apartamento onde ela mora, com um galão de gasolina, jogou fogo sobre o corpo dela, enquanto ela estava com a filha de 4 meses deles no colo, e tentou jogar fogo, jogou gasolina sobre um sofá, tentou atirar fogo com o isqueiro, só que a vítima entrou em luta corporal com ele e conseguiu impedi-lo. Ainda foi agredida com um soco no rosto, em seguida ele se evadiu antes que ela pudesse acionar a polícia. Quantos anos tem este homem e ele foi preso? Ele tem 25 anos, ele foi preso nessa segunda-feira preventivamente, deve responder por feminicídio tentado. Agora, delegado, o que chama a atenção é a violência dessas agressões. Sim, é muito violento, essa questão da criança estar no colo, dele não ter atentado nem para a vida da própria filha de 4 meses de idade. Agora, quantos casos de violência doméstica foram registrados aqui em Três Lagos só no ano de 2022? Foram 1.366 casos, sendo três feminicídios consumados e cinco tentados. Delegada, sobre esses casos, 1.366 é um número muito alto, as mulheres precisam realmente tomar coragem e denunciar esses agressores? É um número alto, mas a gente sabe que, na verdade, há uma cifra oculta disso. Os casos que ocorrem são muito maiores que isso, porque quando as mulheres nos procuram, a gente nota que elas veem quando já ocorreram vários episódios que não foram registrados. Então, embora seja alto, a gente sempre estimula que denuncie logo na primeira agressão, para que não chegue a esse ponto de um feminicídio tentado, consumado. Então, já não deixar passar nem a primeira agressão, nem que seja verbal. Vale ressaltar também que a mulher que procura a Adan, ela recebe todos os respaldos de segurança. Sim, inclusive, através do município também, onde há um órgão que chama CRAM. É um órgão do município só para vítimas de violência doméstica, que presta assistência psicológica, social e, se for necessário, oferece até um abrigo, um local escondido, onde ela possa ficar enquanto são tomadas as providências. Muito obrigado pela informação e lembrando que o Disque Denúncia é 180. Volto aos estúdios.